A receita de hoje vai ser um vatapá de frango. Vou ensinar você a fazer hoje aqui como faz um vatapá de frango. Eu também tenho aqui no meu canal uma receita de vatapá de camarão. Então, quem quiser aprender comigo, bora pro vídeo! Aqui numa panela eu vou colocar o óleo, a cebola e o alho. É um estepeiro a gosto, viu meus amores? Então a gente vai refogar levemente. Vou colocar o pimentão e o tomate. Agora em seguida eu vou colocar um peito de frango que eu já cozinhei, já desfiei. Eu cozinhei ele com água e sal e um estepeiro a gosto. Agora a gente vai dar uma refogada. Agora em seguida você coloca 2 litros de água. Aqui no liquidificador eu coloquei meio litro de água e 4 xícaras de trigo sem fermento. A medida da minha xícara é 240 ml. Vamos bater. Vamos colocar aqui na panela o nosso líquido batido e você sempre mexendo pra não embolotar. Você vai colocando aos poucos e aí mexe. Vou colocar todo o líquido. Agora em seguida a gente vai colocar 100 ml de azeite de dendê. Aqui nessa garrafa tem 200 ml. Você vai colocar só a metade da garrafinha. Agora a gente vai colocar aqui uma garrafinha de leite de coco. 200 ml essa garrafinha. Vou colocar cheiro verde a gosto. Vou colocar uma colher rasa de sal. Aí você vai provando. Você coloca conforme o seu gosto. Aí você mexe no máximo uns 15 minutos pra cozinhar o trigo. O nosso vatapá já tá pronto. Ele ficou bem cremoso e muito saboroso. Essa foi a receitinha de hoje aqui no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.